O Mindrico surgiu como um socioleto no final do século XVII e início do século XVIII. Era utilizado por um grupo socioprofissional só para a comercialização e produção de mantas, de têxteis, Mindricos. E com o evoluir dos tempos, expandiu-se a toda a comunidade, deixando de ser um socioleto e passando a ser uma variedade linguística típica e com características próprias. Vera Ferreira leciona linguística em Munique e lidera o projeto de documentação do Mindrico, sediado na Universidade de Regensburg. Aleca, Roxana, então, que tal foi a Manébica? A Manébica jogou a cópia, mas em vez de três do bandado, foram quatro do bandado para diante. A tua maqueda e a maqueda da terraizinha? É um terraizinho. Ah, é um terraizinho. O diálogo em Mindrico foi-se perdendo no tempo. Hoje, apenas 200 pessoas falam esta língua. Há Mindrico falantes ativos, com conhecimento ativo do Mindrico, que o usam regularmente. Há ainda um grande número de falantes passivos, ou seja, que têm conhecimento do Mindrico, mas não o falam. Entendem, mas não falam. O Mindrico não é uma língua oficialmente reconhecida como o mirandês. Isso significa também que as crianças não o aprendem nas escolas, não é? Ou seja, o contacto que têm com o Mindrico é reduzido e isso, consequentemente, implica uma redução do número de falantes da geração mais jovem. Algumas crianças têm aulas de Mindrico no Centro de Artes e Ofícios Roca Gameiro. Em tempo de férias, vão para o Museu da Aguarela com o mesmo nome. Planeta Cópio. É o quê, Planeta Cópio? Bom dia ou boa tarde? Nós sabemos que a cabeça é chaveca, ombro é álcool, aguento. E nariz é pinóquio? Não. Não. Talha-me amar. Talha-me amar. Talha-me amar. Neste espaço, a linguagem típica de Mind também tem lugar de destaque. Este é o primeiro dicionário de Mindrico, a piação dos xaralos do Ninho. Reúne pouco mais de 600 palavras e expressões desta linguagem dinâmica que se acostuma aos novos tempos. A televisão é a figurona do Mindinho, ou a palavra computador, que é o bruxo, ou pela internet, que é TSTS. Não há só crianças a quererem aprender o Mindrico. A pessoa está a dizer e está-se a falar mais do que se falava há uns anos atrás. Há aulas no regime pós-laboral para duas turmas de adultos. Trabalho, alunas e muitas coisas. Coisas boas. E coisas boas. Pela vila encontram-se várias tabuletas e sinais legendados em Mindrico. Nos estabelecimentos também se promove a língua. Por exemplo, neste menu vamos encontrar uma série de produtos em Mindrico e o João da Garota significa café. Mas se nós juntarmos leite a este café, passa a ser um garoto? Não. Será o da Marinha com o Brancano e o João da Garota com o Dourinho. Mas aqui diz galão. Mas aí já será ancho. São pequenas particularidades que fazem com que esta língua seja especial. Começou por ser falada por poucos, tornou-se uma língua falada por todos. Hoje quase ninguém a fala. Por isso este projeto tenta salvar aquilo que é também um património de Portugal. Com a imagem de António Antunes, Sebastião Coelho, RTP.